Olá, pessoal! Boa noite! Então, hoje eu vim aqui falar uma coisa. Ontem, nosso dia foi muito agitado, muito, sabe aquele vucu-vucu agitado e ansiedade? E aí eu tive muita dificuldade de fazer os vídeos, porque eu fico atrás dela tentando acalmar e eu fiz alguns stories. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer o vídeo, o vídeo ficou pequenininho e eu queria postar, não queria deixar sem postar, porque eu sei que vocês esperam o vídeo, né? Muita gente fica esperando a notificação. Eu falei, vou juntar esses stories com o vídeo para não ficar tão curtinho. Só que a primeira cena que eu gravei era um story e aí na edição, eu não sei o que aconteceu, que ficou daquela posição e muita gente reclamou. Eu pedi desculpa, avisei que não foi proposital, não é um estilo novo, foi um erro, tá? Então, só para vocês terem mais paciência um pouquinho quando acontecer essas coisas, porque eu não sou profissional, eu sou amadora e a intenção é só mostrar a carinha dessa belezinha, que está hoje de vermelho novamente, né mamãe? Tá uma belezinha, calminha, tudo maravilhoso, né mãe? Você tá bem? Tô. O que você tá fazendo? A gata. Tá fazendo a gata. Você tá calminha, mamãe? Hoje eu saí de novo, gente. Ela ficou com uma cuidadora maravilhosa, deu tudo certo e eu tô aqui para falar com vocês. Já tá quase na hora dela dormir, ela tá quieta porque ela está com sono e eu tava fora porque eu tô gravando as aulas do lançamento do meu curso, tá? Não esqueçam, dia 28, tenho a palestra, tá bom? 28 do 9. Tem o link, eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo, procura lá, descrição do vídeo, procura o link pra você se inscrever, tá? Pra minha palestra, eu vou contar muita coisa, vocês vão gostar. Eu não sei se vai ter um vídeo grande porque ela tá muito quietinha, ela está morrendo de sono, eu acho que ela tá querendo dormir, essa é a hora que ela costuma dormir, né? Infelizmente, ela não consegue ficar até mais tarde. Eu gostaria muito porque ela acorda, ela dorme 7 horas de 7 a 8 horas, né? Então, se ela vai dormir 8, ela acorda muito cedo, complicado, mas olha a carinha dela, que belezinha. Ela tá com a gata dela. Ela tá com a gata dela? Sabe quem é a gata? Vou puxar aqui um pouquinho. Ó, você é a minha gata. Vou mudar a posição e vai ficar melhor pra vocês poderem vê-la direitinho. Ó, 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 assim. Agora eu chego mais pertinho. É. Tô com o tripé. Desculpe aí o balanço. É. Né, meu amor? É. Olha. Aqui. É, quem é essa aí? É. É. Vou tentar conversar com ela um pouquinho. É. Quem é essa aqui? Quem é? É. Fala o nome. Sei lá. Sei lá? Como é? Euclis. Não, é Francisca. É Francisca ou Euclis? Não, é Francisca. Essa aqui é a Francisca? É. E essa aqui que tá segurando sua mão. Quem é? É. Quem é? É ela que deu o pai. Ó, olha pra mim. Ó. Eu sou quem? Bem. Ela disse que é o pai da gata. Eu sou a filha da gata. É, filha da gata mesmo. Então, quem é a gata é você que é a gata. Se eu sou a filha da gata, você é a gata, não é não? Eu também. É. Você também é gata? Sou. Papai é gata, não é gatinha, não. É, mamãe. Como é que faz o gato? É miau? É miau. E o cachorro? Cachorro é gato. Ó. O gato faz miau. Como é que faz? Faz miau. 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 É isso. E o gato? E o cachorro como é que faz? Miado. Não, o cachorro late. É. Faz au, au. Como é que é? Quer ver? Como é que ele faz? Ah, e aquele pontinho de fosco. E esse dedo aqui? É. É? Cordeiro de dedo. Tá pintada a unha? Cordeiro de dedo. Cordeiro de dedo? É. Nossa, que delícia. Eu fico com uma saudade quando eu tô fora. Aí ela fica eufórica quando eu chego. É. Fica muito eufórica. Né, meu amor? Aí ele vai ficar gritando pra comprar com ela. É, mamãe? Minha mãe é muito maravilhosa. Gente, ó. Gente, eu tô vendo um pontinho aqui que eu nunca tinha visto. Eu espero que o vídeo fique bom. É. É, porque às vezes dá errado, né? Na configuração. Alguém pode mexer, mas eu acho que não é nada, não. Eu não. Eu estou tão quietinho. Aquela menina que tava na porta ali, dona Irene, ela era desse tamanhinho, menininha. Oh, meu Deus. Desse tamanhinho assim, uma bolinha. Fala pra mim, você tá com sono? Foi, eu perguntei. Olha pra mim. Não. Não? Não. Vou levar meu pai. Você tá com sono? É. Ela disse que ia levar o pai dela. Gente, se ela não está, eu estou. Tenho dormido muito mal, porque eu acordo pra ficar com ela. Porque às vezes ela... É só eu deitar na cama dela que ela fica bem. É. Aqui também, olha. É. Tá toda linda de vermelho, de colar de pérolas. É, mamãe. É. Ó, clima vermelho. É. E eu? O que é que ele quer? O que? O que ele quer? Não sei. Ah, fofa. É Francisca? Você é Francisca. Eu sou. Eu sou Cláudia. Eu sou Francisca. Meu pai é dois. Seu pai é José? É. José Marcolino. E sua mãe, Dir? Dir. Não, Dircila Muniz. Muniz. Dircila Muniz. Eis o Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Aí está ele. Eis o Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. É Cordeiro de Deus que tira o pecado do castelo. Eita fé. Vocês entenderam? É isso, gente. Eu vim fazer esse vídeo. Eu quis aparecer para me explicar. Porque eu não consegui me explicar no vídeo. Porque no vídeo não ficou bom. Porque não foi de propósito. Tá? Mas eu não queria deixar sem postar. É. Então eu postei do jeito que estava. Tá bem? É. Então eu estou cansada. Ela está cansada. A gente vai descansar agora. Fiquem com Deus. E até amanhã. É. Tá bom? Hoje tem live no Instagram. Quem não tem Instagram. Depois se eu conseguir eu posto aqui. Mas nem sempre eu consigo. A gente vai falar sobre canabidiol. Vou falar com a doutora Carolina Nocete. Ela é a pesquisadora mais importante que tem no Brasil. Ela trabalha. Ela já montou vários estudos de pesquisa. E tem muita coisa bacana. Tá? Se quiserem participar. Arroba o Bondo Alzheimer. Daqui a pouco tem a live. Tá bom? Ó, com o soninho, gente. Muito linda. Tá bem boazinha. Graças a Deus. Teve Vucu Vucu, né? Lógico. Vucu Vucu é a marca registrada da Francisquinha, né mamãe? É. É. Você faz Vucu Vucu? É. O que é Vucu Vucu? Sei lá. Sei lá? Tem que acordar. Tem que acordar, né? É. Então tá, gente. Até amanhã. Fiquem na paz. Dá um, manda um beijo, mãe. Assim, ó. Mamãe. Manda um beijo. Manda. Manda um beijo. Manda. Assim, ó. Faz. Faz o beijinho. Faz. Eu vou fazer um tijolo pra ela botar lá. Você vai fazer um tijolo, gente. Tchau. Eu vou buscar. Você vai buscar, mãe, tijolo? Ixi. Vou aqui, aqui fora. É. Então tá. Vou ver se... Gente, tchau. Fiquem com Deus. Vou atrás dela. Tchau.